Olá galera, beleza? Vamos falar sobre licenciamento 2021. O licenciamento deve ser realizado anualmente e você terá o prazo estabelecido conforme o final da placa do veículo. O último número aqui determina o prazo final que você tem para licenciar o seu veículo, beleza? Então, tem legislação federal, resolução do CONTRAN, que fala sobre isso e também tem portaria estadual. Então, nos próximos slides eu vou explicar tudo para você sobre licenciamento. Então, fica até o final assistindo o vídeo aí, beleza galera? Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Esse vídeo aqui é patrocinado por Estrada Fácil, cursos especializados EAD. Faça o seu curso à distância do MOP, coletivo escolar, emergência, mototáxi, motofrete e carne divisível, beleza? Link aqui na descrição do vídeo. Bora para o conteúdo, então. Galera, existe uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, válida em todo o Brasil, falando que é a resolução 110, falando o prazo que você tem para fazer o licenciamento do seu veículo. Se a placa é final 1 ou 2, você tem até setembro para estar fazendo esse licenciamento. Se a placa é 3, 4 ou 5, você tem até outubro para estar fazendo esse licenciamento. Se a placa é final 6, 7 ou 8, você tem até novembro. Se a placa é final 9 ou 0, você tem até dezembro para estar fazendo licenciamento. Isso é vale em todo o Brasil. Mas pera, 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 pera aí. Tem portaria do DETRAN, da sua cidade, que pode alterar isso daqui, beleza, galera? Então, eu vou mostrar a portaria aqui para vocês. Eu sou do Estado de São Paulo, vou mostrar a portaria do DETRAN do Estado de São Paulo para vocês, 25 de 2015, que altera isso daqui. Então, adianta esse prazo de licenciamento. Você tem que licenciar com antecedência. Nenhuma portaria do DETRAN pode prorrogar além do que está na resolução 110, mas antecipar pode, de acordo com a própria resolução. Então, no Estado de São Paulo, para os veículos automotores, rebox e semi-rebox, exceto caminhão, para caminhão só permanece aquela tabela anterior. Mas para os demais veículos, inclusive para motocicletas, é essa tabela aqui. Então, se a placa do seu veículo é final 1, se você é de São Paulo e a placa do seu veículo é final 1, em abril você tem que estar com o veículo licenciado. Se a placa é final 2, até maio. 3, junho. 4, julho. Se a placa é final 5 ou final 6, agosto. Se a placa é final 7, setembro. Se a placa é final 8, outubro. Se a placa é final 9, novembro. Se a placa é final 0, dezembro. Beleza? Então, no Estado de São Paulo é essa tabela aqui. Quer tirar um print? Tira um print da tela. Beleza? Para você que é de São Paulo aqui, não deixar para renovar o veículo. Então, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Se a placa do seu veículo é final 7, você tem até que mês para renovar? Setembro. Tem que estar renovado. Se você estiver rodando em outubro, dia 1, de outubro, vai tomar canetada. Artigo 230, inciso 5. Inflação gravíssima, 7 pontos, 293,47 reais. Beleza? Pessoal, deixa o like aí, se inscreve e compartilha no canal do Rafael. Beleza? Bora lá. O licenciamento no Estado de São Paulo, pessoal, aumentou em 40%. O nosso amigo aí, João Dória, né? Parça, né? Aumentou o licenciamento aí, pessoal. O arrependimento, hein? Se o arrependimento matasse, depois vocês falam aí, pessoal, se vocês votariam no Dória de novo ou não. Beleza? Respeita aí a opinião de todo mundo, beleza? Mas, ó, falar para vocês, se 2020 foi difícil e 2021 não vai ser fácil não, hein? Né? O Estado, um dos Estados mais ricos do Brasil, que é o Estado de São Paulo, está se tornando um Estado aí falido, né? Pelo nosso governador. É, bora lá. É... Seguinte, galera. Quando você pagava o licenciamento, tinha uma taxa que você pagava que o documento chegava na sua casa. Agora, agora, você consegue baixar o documento pelo aplicativo do celular, carteira digital de trânsito e você consegue imprimir numa impressora na sua casa mesmo, beleza? Se você tiver, lógico, né? Tem uns alunão que põe no comentário aí, ah, mas eu não tenho impressora. Então, pede para alguém imprimir para você, pô. Então, galera, ó, gravei aula no canal falando sobre IPVA, gravei aula no canal falando sobre IPVA para PCD, pessoas com deficiência, tô gravando sobre licenciamento, vou gravar sobre as taxas do detranque aumentaram, inclusive essa do licenciamento que eu já tô falando aqui, entre outras taxas de autoescola, beleza? Então, é... E vou deixar também para vocês o passo a passo aí para você imprimir, baixar e imprimir o seu documento pelo aplicativo, tranquilo, galera? Então, se inscreve no canal aí e comece a seguir o Rafael para dicas de trânsito, beleza, galera? Bora lá. Galera, eu falei na aula anterior para vocês que você pode conduzir o veículo com IPVA atrasado, porque IPVA atrasado não gera multa, mas quando você precisar renovar o seu documento, licenciar o seu veículo, se você não tiver IPVA pago, com o DPVAT pago e com as multas pagas, eventualmente se você tiver multa, né, você não consegue licenciar, você tem que estar com todos os débitos liquidados. O DPVAT também, gravei uma aula falando sobre isso no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, um link aqui, vou deixar no finalzinho do vídeo, um quadradinho aí, falando sobre DPVAT. Em 2021 você não vai precisar pagar em DPVAT, beleza? Segura obrigatória, você não precisa pagar em 2021. 2022 provavelmente vai voltar ao normal. Tem um vídeo que eu explico tudo sobre isso. Galera, licenciamento vencido é infração? É sim, no artigo 230, inciso 5, gravíssima, 7 pontos, 293,47 reais e é remoção do veículo para o pátio, beleza, galera? Então não deixe atrasar, muito obrigado e até a próxima, valeu! e até a próxima, valeu!